Fala aí rapaziada, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo de Dead Bodylight aqui pro canal. Pessoal, o vídeo de hoje é mais um videozinho e hoje eu quero fazer um vídeo em torno de uma perk e a perk de hoje vai ser Self Care. Bom, Self Care ou Auto Cura, como você preferir, é uma perk muito... não é nada incrível, mas tem muita gente que usa, né? O vídeo de hoje vai ser sobre isso, vale ou não a pena usar a perk Self Care? Eu vou dar a minha opinião já logo de cara, antes deixa eu beber um gole de café. Ah, nois! E é o seguinte, a minha opinião já de cara é que não, não vale a pena usar a Self Care porque, o porquê? É porque demora muito, muito, muito pra você se curar, tá? Se você quiser se curar, tem perks que fazem isso muito melhor, como por exemplo, força interior ou até mesmo se você levar um medkit, mas Self Care realmente é uma perk bem, bem, bem bostinha. E eu vou mostrar pra vocês na prática o porquê que ela é ruim e eu vou também apresentar pra vocês uma opção que pode deixar ela um pouco melhor pra vocês, um combinho aí que pode ficar um pouco melhor pra quem realmente gosta de usar. Eu não tô dizendo pra você não usar, se você quiser usar, pode usar tranquilamente. Eu não tô aqui pra dizer o que você vai usar ou não, o que você deve usar ou não. Eu tô aqui pra deixar a minha opinião sobre a perk e apresentar uma build que ela fica até usável, beleza? Então, sem muita enrolação, vamos direto pra build e pro vídeo de hoje que tá muito fera. Mas antes eu queria agradecer a vocês por todo o suporte que vocês têm andado nesses últimos vídeos. Eu tô dando o meu máximo pra postar vídeos com mais frequência e também sem perder a qualidade, né? Acredito que a qualidade é um dos fatores mais importantes e é por isso que se eu tiver que postar um vídeo por semana, mas na melhor qualidade possível, vai ser desse jeito. Ok? Mas atualmente tá dando pra postar dois vídeos por semana numa qualidade legal e é assim que eu prefiro manter. Então, é, queria agradecer também todo mundo que tá me chamando pra jogar. Se você ainda não me adicionou, me adiciona aí pra nós jogar umas partidas aqui. E é isso aí. Vamos pra build e pras partidas. Bom, pessoal, a build que eu vou estar usando é o seguinte. Arrancada explosiva, quando eu começo a correr eu ganho impulso de 150% sobre a minha velocidade normal de corrida por até 3 segundos e me deixo exausto por 40 segundos. Ok? Pra mim ela é a melhor perk de exaustão do jogo e é por isso que eu tô usando essa perk de exaustão. Ok? A próxima perk é o conhecimento botânico, que a minha velocidade de cura e eficiência de itens de cura aumentam em 33%. E vocês vão entender o porquê que eu tô usando essa perk. A próxima é ataque decisivo, pra evitar esse tunelado. Pra quem não sabe como funciona essa perk, quando eu saio do gancho eu tenho um time de 60 segundos, que se o killer me pegar nesses 60 segundos aparece uma skill check e eu posso sair do colo dele, beleza? Isso é uma perk pra você evitar esse tunelado. E a perk ponto do vídeo é a autocura, que eu posso me curar sem um item de cura em 50% da velocidade normal de cura e aumenta a eficiência de se curar com itens curativos em 20%. E, pra complementar, eu vou levar uma lanterna pra pegar algumas flashlight saves e é isso aí. Eu vou explicando pra vocês o combo ao decorrer do vídeo. Vamos lá pra primeira partida. Ok, ferro velho, um dos meus mapas favoritos de todo o jogo. E sem muita enrolação, eu já quero explicar pra vocês como funciona essa build, né? Porque, na minha opinião, autocura é uma perk ruim, tá? Você pode achar boa, mas na minha opinião ela é bem ruinzinha. Devido ao tempo que você demora pra se curar. E um combinho que dá pra você fazer, e é um Legion, by the way, o killer, é um combinho que dá pra você fazer... Eita, porra, é, o Legion já tá vindo. O combo que eu tô dizendo em questão é você usar conhecimento botânico junto com autocura. Que daí você consegue se rilar um pouco mais rápido. E, sei lá, ainda continua ruim, mas fica melhorzinho, entendeu? Mas, na minha opinião, ainda não vale a pena. Drop isso aqui, vamos cegar ele. Muito da hora, muito da hora. Vou levar aqui ele pra essa jungle gym. Não. Essa aqui é uma 4 wall, né? Ok. Tá, ele provavelmente vai vazar de mim. E eu dei um pouco de azar, porque se curar contra o Legion não é nada eficaz. Nada eficaz. Você tem o tempo certo pra se curar contra a Legion. Ainda mais usando autocura, que você demora pra se curar, e o poder dele é justamente te deixar machucado. Ó. Olha o tempo que eu vou demorar pra me curar. Pronto. Me curei. Bom, se vocês acham que isso foi eficaz, tudo bem. Vai de cada um. Mas, pra mim, não vale nada a pena. Vamos ficar aqui pra pegar uma flash, light save. E... Yep. Flash, light save, executada com sucesso. Eu, sinceramente, não quero fazer muito gerador, porque, né? Aquela coisa chata. Ok. Ela vai pro gancho. É o primeiro gancho dele, se eu não me engano. Maravilha. O jogo tá bom, o jogo tá bom. A gente só tem que tomar cuidado que esse é o mapa... Esse é o mapa do Trigem, né, mano? Nossa, isso não pegou nem fudendo. Mas tá bom, tá bom. Papai Swinsta. Sou o poder dele. Entendi muito bem. Tá, a postura vai lhe pra essa TIL aqui também. Vamos fazer um fake. Caiu no fake. Vou secar na pegadinha do Mario Games. Tá. Vamos... Vamos ao autocura, né? Porque é o ponto do vídeo. Só pra deixar claro, em situações normais, é... Primeiramente, eu nem estaria com autocura. Nossa, aí ferrou de vez ali. Os dois caiu. Eu vou me curar com autocura mesmo. Não tô nem aí. E o cara quitou. Isso é bem ruim. Isso pode comprometer toda a nossa partida. Contanto que aquele cara não se mate no gancho. Ele vai se matar no gancho. Escreve. Ah... É, eu não consigo chegar lá a tempo nem ferrando. Não adianta nem tentar. É, o jeito vai ser... Fazer uma chase longa pra cacete com esse Kilo. E torcer pro cara fazer os geradores. Não vai ter muito segredo, não. Bom, como eu disse, a autocura... As perks, em geral, elas são muito... Em questão de opinião, tá ligado? A minha opinião é que a autocura é uma perk bem bosta. Mas tem muita gente que gosta, tá ligado? Muita, muita gente mesmo que gosta. Então, tipo... Eu não suporto a autocura. Não gosto de usar. Até porque, na minha opinião, é um tanto quanto burro usar. Porque você tem perks que... São melhores, tá ligado? Mas sei lá, vai de cada um. Vai de cada um. E aí, ele vai vir em mim de novo. Aí, pra quem gosta de chase longas... Essas chase com ele tá bem longa, hein, velho? Não vou dropar. Respeitou. Nice, hein, nice. Vou dropar agora. Cega ele. E aproveito pra tomar uma distância boa. A gente ainda tem a check lá do outro lado. Dá pra dropar ele por um bom tempo ainda. Se ele continuar em mim... E acredito que vai ser isso mesmo que vai acontecer. Eu vou correr logo pra essa parte aqui. É uma palette de jeans. É, uma palette de jeans. Não vou dropar ainda. Mas aqui é o Caio, certamente. Não. Ele risco. O que que é isso? Esse cara tá louco, velho. Ok. Ele tá tentando fazer um fake. Sei lá o que ele tá tentando fazer. E agora, a gente vai se curar de novo com a autocura, hein. Quer dizer, não vai não porque ele ainda tá em mim. Cadê esse cara? Ah, lá. Bora, hein, guys. Vamos se curar com a autocura. Você poderia estar fazendo coisas muito mais eficientes do que se curando, tá ligado? Se curar, em geral, não é uma coisa ruim. Mas o tempo que leva pra você se curar com essa perk é bem alto, tá ligado? Ainda mais... O cara quitou! É, agora é a nossa única chance de achar a hatch e vazar. Meu Deus, mano. É sério. Isso é muito tóxico, mano. Sinceramente, eu não sei nem se eu quero escapar pela hatch. Porque... Os caras tudo quitou, velho. Não tem graça isso. Tá, ele não olhou todo esse lado aqui ainda. Tenho certeza que tá pra cá. Talvez naquele morro por aqui não tá. Opa, tô ouvindo. É, Didi. É, Didi, eu acho. É, sem graça, sem graça. Porque os caras quitou, mas... Não tem muito o que eu fazer, saca? Segue a vida. Vamos pra próxima partida. Ok, tamo aqui no Auto Heaven de novo. E... Tamo aqui de novo porque eu usei uma oferenda pra estar aqui. Porque, sinceramente, eu tô gostando muito de jogar nesse mapa. Até porque quem não gosta, né? E... Esse mapa é uma variação legal. Eu gosto da variação desse mapa. Ok, é um Trapper. Ele deve ter botado o Trapper lá na casa principal, por enquanto. Não tô andando com nenhum bote porque eu não quero gastar meus Sprint Burst por enquanto, velho. Eu tô sentindo que... Não é a hora certa. Só deixa eu ver se ele tem Trap por aqui. E já vou começar a trabalhar naquele gerador ali. Dar aquela pressionada de Gens. Não vou não porque ele tá logo aqui. Tá, que eu consigo salvar, não? Não porque tem uma... Mano, o que que é isso, velho? Ah! O bagulho tava na frente, velho. Valeu pra pegar a Flashlight Save. Interessante. Tá, eu vou correr direto e salvar esse maluco. A não ser que ela roube o meu save. Não, ela deixou pra mim. Ok, nice. Eu não vou curar esse cara porque ele tá indo embora. Tá. Eu quero chamar um pouco a atenção desse Trapper pra mim. Tô afim... Hoje eu tô afim de receber Chaser. Se ele me seguir pra cá, eu tô... Tô num loop bem forte que eu acredito que ele não botou Trap. Tá, ele não vai vir pra cá por enquanto. Então eu vou pressionar esse gerador por enquanto, então. Ele tá atrás da Nia de novo. A Nia tem esse Palette. Tá, eu vou seguir um pouco na pressão desse gerador. Ele tá indo pro cara já. Eu vou ir atrás da Flashlight Save. Eu sei que não é produtivo, não é o certo. Mas, sei lá, eu tô tão cansado de jogar TryHard esse jogo que eu só tô jogando for fun. Tá, aqui ela cai. Probably. O quê? Tá, olha só. Eu não sei o que aconteceu. Sei lá. Eu não entendi muito bem. Mas... Ok, né? Eu acho. Nossa, essa Trap que ele botou aqui é boa, mano. Vou tirar esse cara do gancho. E já vou providenciar um fim naquela Trap. Terminar isso aqui. E... Assim, as duas Perks que eu tô usando. Autocura e Conhecimento Botânico. Em geral, são duas Perks ruins. E, na minha opinião, não vale nada a pena você usar elas. Mas... Se você gosta de Autocura, eu recomendo que você use como Conhecimento Botânico. Porque meio que você vai otimizar a sua velocidade de cura, tá ligado? E isso é eficaz. Porque, pra quem não sabe, a Autocura em si demora bastante pra se curar. Só a Autocura. Ainda mais se o Killer tiver Tanatofobia, Slop Butcher, algumas Perks que... Enrolam bastante. Aí, filho, complica. Complica, complica. Mas só o Perk em si... Já é embaçado. Tá, já vou vir pro save aqui. Hoje eu tô bem altruísta também. Tô salvando tudo, rapaziada. Vou dar um tap nesse geradorzinho aqui, pra parar de regredir. Nice, nice. Vou cair esse maluco ainda não. Meu Deus, esse cara caiu duro, mano. Tá. Vou providenciar um fim pra essa trap aqui também. A não ser que a Jane corra logo nela. Puta que pariu. Tá. Super importante. Pra cá, pro caminhão. Aqui, se ele vir, dá pra lupar ele por bastante tempo. Mas é obviamente que ele não vai vir. Ok, mas o gerador terminado. Isso foi maravilhoso. Meu Deus do céu, véi. Eu não quero nem falar sobre isso. Tá, mas agora... Ele provavelmente vai vir em mim, certo? Então agora a gente pode lupar ele por um tempinho. Ele tá armando a trap ali. Eu vou aproveitar pra tomar uma boa distância. Aqui eu tenho um palitinho ainda. E prometo que farei um bom uso dela. Dropa isso aqui. E uso bom, já dropa de cara. Tá. Passo pelo lado dele. Como quem não quer nada. Ele já vai vir atrás. Tá, vou aproveitar pra tomar uma distância de novo. Aqui é meu fim. Meu Deus. Aquela Jenny é simplesmente absurdo o nível de gameplay dela. Tá, perdemos um. Mas o João ainda tá bem favorável pra gente, posso dizer. Apesar de a gente ter perdido um, eu acredito fortemente que isso não vai impedir a gente de escapar. Agora, se meu item for totalmente consumido pela morte de Franklin, simplesmente eu quito. Eu quito. Ai, deixa eu pegar essa merda. Obrigado. Tá, eu sei que o ponto do vídeo é usar o Tucura, mas eu vou pressionar esse gerador aqui. Porque eu acredito que seja bem mais importante do que usar o Tucura. Tá, ele chega aqui a tempo? Acho que a gente consegue terminar essa merda, hein, velho. Se eu tivesse adrenalina agora, seria nice. Tá, gente, termina isso aqui, não. Não! O quê? O quê? Isso foi estranho, hein, amigão? Isso foi estranho. E vamos botar nossa incrível perk, a autocura, pra funcionar. Tá, se curamos, se você considera isso uma velocidade rápida de cura, você é louco. Não, tô brincando. Tipo assim, pra mim não vale a pena. Pra mim não vale a pena. Eu já disse isso, digo de novo. Tá, isso vale a pena. Double Hill, rapidão. Entendeu? Tá, vou usar minha autocura. Dropar isso aqui de autocura. Eu cacei. Meu Spring Burst. Será que a gente tem a cheque? Eu vou fingir. Caiu no bait. Pegadinha do Mario Games, daquele jeito. Vou evitar passar por esse mato. Não deu fast vault nisso? Tá bom. Tá bom, tá bom. Tá, um gerador só faltando. Vou dropar isso aqui de cara. Pegar minha lanterna e vazar. Minha lanterna ninguém pega não, filho. Aqui a gente tem uma Palette Jean. Isso é nice. Dropar isso de cara que eu tô morrendo de medo. Nossa, Trapper. Agora é minha oportunidade de vazar, porque ele provavelmente vai lá. E agora, rapaziada, ao invés de eu pressionar o portão de sair, como qualquer jogador deveria fazer, eu vou usar minha autocura. Olha só que perc maravilhosa pra mim poder se curar. Noice. Ele vai tentar vir aqui pedir. Mas não vai acontecer, mas... Eu vou abrir isso aqui. Aqui. É, GG. A linha tá aqui hoje também. Vou vazar aqui antes que ele não tape em mim e leve a minha lanterna embora. E é isso aí, GG. Partida nice, partida nice, partida legal, interessante. Maravilhoso. Didis. Bom, pessoal, esse foi o vídeo. Espero que você tenha curtido. Se você curtiu, por favor, não esqueça de deixar o seu like, que vai me ajudar bastante. E, basicamente, é isso. Se você quiser jogar comigo, me adicione aí, ZF Underline, pra gente poder jogar umas partidinhas. Tem bastante gente me chamando pra jogar, coisa que eu não esperava. Inclusive, muito obrigado. Então, talvez eu não entre no seu grupo de cara, porque eu talvez esteja jogando com outro inscrito. Mas, fique tranquilo, que eu vou jogar com todo mundo, beleza? Só me adicionar aí, que uma hora a gente joga juntos, ok? Sem muito mais o que falar, eu vou indo nessa. De novo, se você quiser dar aquele suporte legal pro canal, você pode deixar o like, se inscrever, compartilhar. Todas essas baboseiras, que vai me ajudar muito. Dá muito trampo fazer os vídeos. E, é, agradeço a todo o feedback que vocês vêm dando recentemente. Valeu, e até a próxima, com mais um vídeo. Falou! E, é, agradeço a todos.